No bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa, Flavio Fernandes traz esse registro com a gente aqui, 1239, vai! A vítima, identificada como Ana Paula, de 35 anos, foi encontrada morta por populares no início da manhã desta sexta-feira, aqui no bairro de Mangabeira 8. A polícia militar foi acionada e, em seguida, o SAMU, que chegou ao local e apenas constatou o óbito. Aparentemente, morte natural. Não se sabe o dado. Não tem sinais de violência? Aparentemente, ali, não dá para notar porque ela está, vamos dizer, emborcada, não sabe, na parte da frente, se tem alguma coisa. Ou o SAMU chegou a mexer? É negativo. O SAMU não mexeu, apenas constatou o óbito, confirmou o óbito, mas são informações de se, de fato, houve violência ou não. Aparentemente, morte natural. A população não fala se escutou alguma coisa durante a madrugada aqui, algum grito, algum pedido de socorro? Fala não. Ninguém escutou nada. De acordo com a parente de Ana Paula, ela era usuária de drogas e tomava remédios controlados. Ela, pai, eu morava com ela faz sete anos. Você tem que ser para morar com ela? Eu morava com ela, pai, pai, eu nunca deixei de cuidar dela, pai, eu separou, pai, pai, eu nunca deixei de cuidar dela. Ela era usuária de drogas? Era, sim. O que era? Aqui, sabe, que era uma bebida corposa. Ela gostava de beber também, bebida alcoólica, era isso? Era. E ainda tomava remédios? Tomava, ela tinha remédio detestado, ela tinha. Uma equipe do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal da capital esteve no local e removeu o cadáver para o IPC. Aquela cena que trouxe agora há pouco aqui, que eu pedi para reservar e pegar lá para mim, aquela cena que ele agradeceu o Flavio Fernandes aqui, Flavio é um dos mais bem informados da Paraíba, viu? Fique sabendo disso. Aquela cena daquele corpo ali, essa cena aqui, olha, significa o que é ali? Estou olhando para essa cena aqui, a vitória da droga contra a vida, contra uma mulher que deixa a gente chorando em casa, tá? Você viu ali uma família dizendo, olha, a gente sempre cuidava dela, mas infelizmente a química chegou na veia. A droga ilícita, o que é a droga lícita? Aquela que você compra no supermercado, na conveniência, né? Isso aí é uma droga lícita, é uma droga. E a droga ilícita, né? Que absorve ainda mais a vida, tá? É triste em ver isso aqui, tendo em vista que muitas autoridades que assistem, né, que veem casos como esse aqui, não consideram a droga como problema de saúde pública. Na verdade, não é. Para muitos lá, a droga não é motivo de saúde pública. Para muitos não é, tá? Porque quem está lá, quem está lá que eu digo que pode, chega, pode vir clínico, tem pra cá. Quem está lá que eu digo que pode, se um dia um filho virar viciado, eu vou falar no popular, pode pagar uma clínica. Muitos não podem, tá? Deixa eu mandar um beijo!